Eu sou Casimiro Neto, jornalista baiano e passo aqui para parabenizar o GGB Grupo Gay da Bahia, completando 41 anos. O aplauso não é só pela data, mas também pela história e trajetória do GGB, agora sob o comando do talentoso Marcelo Serqueira. O GGB é merecedor de admiração de todos nós, todos os brasileiros, claro, baianos principalmente, pela atuação que vem fazendo, lutando por uma sociedade mais igualitária, mais justa e mais respeitosa, denunciando casos de preconceito e homofobia, casos que se repetem a todo momento em todo o país. Parabéns ao GGB pela sua história, pela sua trajetória, que vem outros 40 anos, 41, 42, 43, 50. A importância do GGB é muito grande, a gente sabe disso. No Brasil, o preconceito é grande também, assim como os crimes homofóbicos. O GGB é contra isso. Digamos sim à paz, digamos sim à harmonia e, claro, não ao preconceito, à violência, à homofobia. Parabéns ao GGB.